E aí pessoal, vou mostrar pra vocês como é que anda a montagem do meu gabinete, a transformação do Maker 5T no EVGA DG86. É, cheio de numerozinho né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês agora toda essa bagunça aqui, vamos lá. Aqui de cara, já está o gabinete, vou mostrar pra vocês o projeto, aqui o suporte, onde vai segurar o reservatório do watercooler, uma caixinha aqui com algumas conexões. Aqui ó, o radiador, o que na verdade vai dois desse aqui, na máquina, ó, com três fãs, aí tem que fazer toda a parte elétrica aqui, um eu já coloquei lá no gabinete, os cabos né, eu já coloquei um kit novo, tem mais aqui, esse aqui é pra outra máquina, vamos lá. Aqui ó, vou mostrar alguns detalhes desse gabinete pra vocês. Aqui em cima, vou tirar a câmera aqui da base, pra mostrar melhor, ok? Vamos lá. Eu não gosto muito de fazer vídeo assim, sem estar programado, não, mas é, mas é legal também vocês conhecerem o processo de montagem e tal. Aqui, repare que ele suporta um radiador muito grande aqui, aqui tem duas conexões USB 2.0, eu tampei elas de volta, que eu tirei a parte superior do gabinete. Gente, isso aqui é do tamanho de um escudo, pra vocês terem uma ideia. Aqui o botão de power e o car, que é os mesmos botões que tem aqui embaixo também. Aqui eu já montei um radiador, aqui ó, coloquei os parafusos inox, que eu mostrei pra vocês. Acho que eu mostrei no Instagram, que é todos os parafusos inox e chave allen. Do lado de cá, tá o outro radiador, né? O radiador na parte de trás dele com os fans, já montados também, iluminação já feita. Aqui a placa mãe, já com as memórias, já coloquei pra dar uma ideia. As duas 1080Ti Founders, mas essas placas vão mudar, vão pra entrar duas blocadas aqui da Oros, mas isso ainda não chegou. Eu coloquei por enquanto, só pra mim ter ideia dos cabos e afins. Eu tirei as duas, as duas cages que tem aqui embaixo, que é pra, pra colocar HDs ou SSDs. Vou mostrar agora o outro lado do gabinete. Só mostrar aqui esse detalhe, ó, aqui é espelhado, essa parte do gabinete. Aqui conta com USB tipo C, o HDMI, que é onde eu vou ligar o óculos de realidade virtual, fone e microfone. Eu normalmente não uso isso aqui, que meus headsets são USB, então não tem tanta necessidade. E eu não gosto muito dessa conexão, que ela acaba dando ruído, oxida fácil. Mais 2, 3.0, reset. Esse K, quando você aperta, ele ativa um overclock, né, o clock mais autoprocessador da placa de vídeo e acelera os fãs também. É via software isso aqui também. E aqui, o botão de power, pra ligar com o símbolo da EVGA. E o mesmo lá de cima, esses dois, esses três botões, tem lá em cima. E mais o hub USB lá em cima, o 2.0 e aqui embaixo 3.0. A frente aqui do gabinete, tá sem ela, né. Agora eu vou mostrar pra vocês o lado de trás. Eu só tô conseguindo girar esse gabinete por causa da mesa com rodinha que eu coloquei. Aí, ó. Aqui, eu já coloquei os SSDs e HDs, aqui os SSDs Intel que eu uso em RAID, os HDs que eu uso em RAID também. Aqui o outro SSD. De cara, já tem um detalhe interessante de falha, na minha opinião. Aqui o furo onde é pra passar os cabos. Existe uma PSU Cover aqui dentro, que vem tampa a fonte. E o cabo USB 3.0, igual os outros cabos aqui, eu passei por esse furo. Mas o 3.0 já não dá pra passar porque o conector é grande. Isso aqui é legal de ter, mas não é algo tão forte e ainda achei um pouco grande. Eu não gosto muito de usar isso aqui, não. Eu prefiro os cabos mais presos no gabinete. É legal de ter, mas esteticamente falando, não fica bonito, não. Eu provavelmente, eu posso acabar tirando todos esses, essas presilhas aqui. Do lado de cá, tá o cabo que vem do painel frontal lá em cima. Ele desce aqui e entra por aqui. Gente, tem muito cabo aqui dentro, olha. Olha aqui, olha. É muito cabo. Muito, muito cabo. Muita conexão. Muito cabo mesmo. Né, que é um painel todo aqui, que é uma controladora também. Aí aqui, esses cabos. O cabo do painel frontal, que é igual esses que estão aqui, ó. Da placa mãe, do botão de power e afins. Ele vinha até aqui. Não dava. Eu tive que mudar. Ele vinha lá dali, descia aqui. O outro, ele vinha lá por baixo, saía por aqui pra vir aqui pra você ligar na placa mãe. Não dá. Era pra ter um furo aqui, ó. Pra as conexões da placa mãe, não tem. Aí seria por aqui. E esse local aqui, ó, entra as duas gaiolas pra colocar HDs. Que eu não devo usar. Devo usar isso aqui pra montar a bomba. Que é, né, igual essa aqui, ó. Que é a bomba pra poder bombear todo o fluido, né, do watercooler. Que vai ser dois radiadores, mais um reservatório, mais duas placas de vídeo e processador. Então é muita coisa aqui conectada. Aqui é onde pode sair os cabos do painel traseiro. Vou mostrar isso agora pra vocês. Deixa eu deixar isso pra cá. Esse aqui é o meu radiador que tava no outro gabinete. Aqui, ó. Isso aqui é muito legal, ó. A placa mãe fica bem ao fundo do gabinete. Eu tirei a tampa daqui. Ela tem a dobradiça aqui, ó. Isso aqui eu coloquei pra evitar de bater na parede e estragar. Aí tá aqui o cabo HDMI. Que é o que vem do painel frontal ali que eu mostrei. Que é onde eu vou ligar o óculos VR. Então eu vou ligar isso aqui na placa de vídeo. Ele vai mandar essa conexão lá pra trás. Outro teste a se fazer. Será que vai dar perda de sinal? Será que vai dar algum erro? Tá alongando esse cabo dessa forma? É uma coisa, né? Porque às vezes eles criam recursos que não funcionam muito bem. Aqui já tá as conexões. A placa mãe tá aqui. Tem que colocar as anteninhas. Nessa parte aqui vem dois fãs. Nessa tampa que vem aqui que é pra puxar o ar daqui pra cá. Isso aqui é aberto mesmo. Fica esse buraco aqui. Não tem fã aqui. E até dá pra passar alguma mangueira se quiser, né? Fazer alguma modificação no watercooler. Colocar o outro radiador aqui. Tem esses detalhes também. A fonte aqui. Aqui a cover da fonte. Que vai pra lá. Ó. Do lado de cá. Tá vendo? Pode pegar a cover e puxar pra tampar os cabos, ó. É legal ter isso aqui também. Mas tá indo. Devagarinho tá indo. É um projeto muito ambicioso. Muito complexo. E por mais que pareça ser um gabinete grande, tem muito espaço, mas comprimento de cabos, esses, onde se passa, tem muita coisa que é minuciosa. Igual aqui, eu passei alguns cabos aqui por baixo, joguei saindo aqui atrás, ó. Mas é bem perigoso isso. Você tem que ter muito cuidado com as conexões. Se você quebra uma conexão, o painel aqui vai parar de funcionar. Então tem que ter muito cuidado mesmo. Mas fiquem atentos que tem novidades vindo por aí. Aí tá uma bagunça isso aqui, ó. Mas faz parte. Ok? Um grande abraço e até logo.